Oi, gente! Aqui é a Pete Koshimura e esse é mais um podcast Pete no Japão, um canal para falar de cultura, arte, história, questões contemporâneas e também meus devaninhos pessoais em relação ao Japão. Nesse episódio, eu escolhi dividir com vocês como é viver nos minúsculos apartamentos em Tóquio e diretamente dos meus 18 metros quadrados, eu também vou falar um pouco da minha experiência de como é morar num espaço tão pequeno durante esse período peculiar que a gente está vivendo de ficar em casa. E esse episódio é muito especial porque a gente vai ter a participação de uma super convidada! Eu conversei com a arquiteta Tereza Mascaro, de São Paulo, que faz projetos lindos, lindos. Confere lá o Instagram dela para ver do que eu estou falando. É o Arroba T Mascaro. Além de ser uma profissional ultra talentosa, eu convidei a Tereza porque ela tem uma relação especial com o Japão. A Tereza é neta de japoneses por parte de mãe e já esteve aqui no Japão duas vezes em viagens nas quais ela pôde mergulhar nessa ancestralidade japonesa. Segundo uma pesquisa do Deutsche Bank, publicada na Business Insider em janeiro desse ano, Tóquio é uma das 10 cidades com aluguel mais caro do mundo. Quem lidera essa lista é Hong Kong, seguida de São Francisco e Nova York. Pela pesquisa e também pela minha experiência do que eu vejo por aqui, o aluguel de um apartamento enxuto de dois quartos, dependendo da localização, pode chegar fácil, fácil ao equivalente a dois mil dólares, que eu nem vou converter em real, porque com o câmbio desses últimos dias é até sacanagem. Com um metro quadrado tão valorizado, aqui em Tóquio os apartamentos tendem a ser pequenos e chegam a ter 10 metros quadrados. E sim, eu estou falando de uma unidade completa com banheiro e cozinha, mas claro, tudo adaptado para um contexto mini. E eu aqui, depois da experiência de morar por quase dois meses em um apartamento de 12 metros quadrados, que ficava a três paradas de metrô da estação de Xíndico, que é a mais movimentada de Tóquio, ver esses 18 metros quadrados que eu tenho à disposição hoje me parece puro luxo. Pode parecer irrelevante a diferença que um metro quadrado a mais faz numa casa quando a gente está falando de 60 ou 70 metros quadrados, que são consideradas áreas pequenas para os padrões de São Paulo, por exemplo. Mas aqui, praticamente cada centímetro a mais faz diferença. Morar em lugares pequenos faz a gente repensar muita coisa e aprender muitas lições também. Acho que a maior delas é que com o espaço limitado, a gente tem que pensar muito bem nas coisas que vai comprar ou adquirir de alguma forma, porque depois a gente vai ter que arrumar um espaço dentro da casa. Sejam móveis, utensílios domésticos, livros, objetos de decoração, roupas, cosméticos, enfim. Morar num espaço pequeno, com pouco lugar para armazenar os meus pertences, me faz ser muito mais consciente em relação às compras. Então eu acabo escolhendo aquilo que eu realmente preciso e que eu realmente gosto, porque eu sei que não dá para ter muita variedade de um mesmo tipo de objeto. E isso pode soar um pouco rígido para alguns, mas a bem da verdade é que quanto menos coisa eu tenho, mais liberdade eu sinto que eu tenho para fazer escolhas de onde eu quero viver. E isso me permite fazer mudanças sem grandes complicações ou sem grandes amarras. E olha que muita mudança rolou na minha vida nesses últimos 10 anos. Eu parei aqui para contar em quantos lugares eu morei e nem eu mesma estava esperando por esse número. Foram 14 apartamentos ou casas diferentes entre Brasil, França e Japão. E isso eu já comentei no blog uma vez, mas aqui eu repito. Para mim, armário ideal é aquele que cabe numa mala de viagem. E falando em mala, guardar malas de viagem pode se tornar um drama para quem mora em lugares apertadinhos. A minha sorte é que, além desses maravilhosos 18 metros quadrados, eu também tenho uma área que é chamada de loft, mas que é na verdade uma espécie de mezanino. O pé direito do apartamento onde eu moro é alto e tem essa pequena área suspensa, que é onde eu guardo as minhas malas. Dependendo da configuração do apartamento, essa área do loft pode se tornar a área onde fica a cama ou o futon. Mas quem não tem a sorte de ter um loft, nem um armário com espaço sobrando, tem que achar soluções criativas e às vezes inusitadas para guardar as malas de viagem. Um casal de amigos, por exemplo, deixa as malas do lado de fora da casa, embaladas numa capa impermeável. E a falta de espaços de armazenamento é um dos pontos que a arquiteta Tereza Mascaro aponta como um dos maiores desafios de projetar um apartamento pequeno. E aqui ela comenta mais sobre isso e ainda dá uma super dica. Num apartamento de área pequena, a gente vai ter necessariamente menos parede do que um apartamento com área maior. E isso acaba implicando numa dificuldade de achar espaço para armazenamento. Então acho que esse é o maior ponto desafiador. Uma das soluções é a gente utilizar justamente os armários, sendo de marcenaria ou não, como divisória de ambientes, por exemplo. Porque a gente acaba economizando em ocupação de parede e o armário acaba servindo, tendo uma dupla função, tanto de divisão de ambiente quanto de armazenamento. E para quem mora num lugar que não tem muito armário, uma coisa que eu aprendi é que é muito importante ser organizada e achar um cantinho para cada coisa para que a bagunça não tome conta do espaço. Imaginem que quanto menor o espaço, mais as nossas coisas vão estar visíveis no nosso campo visual, porque elas tendem a ficar mais acumuladas. E para que livros, acessórios, papelada, bolsas, cosméticos e seja lá o que for, não tomem conta de todo o ambiente, dando aquela sensação desagradável, de bagunça. Eu gosto de usar nichos, caixinhas ou outros organizadores do gênero. Não é à toa que toda loja de imóveis e artigos para casa aqui no Japão tem uma sessão generosa de organizadores de tudo quanto é tipo, de tamanho, material, cor diferente, tudo para deixar a casa mais organizada. O que eu já observei da forma de morar dos japoneses, que eu acho que podem ser boas soluções para a gente aplicar em espaços pequenos, é o aproveitamento de cada canto para armazenamento. Eu acho que uma boa ideia, por exemplo, é ter baús para guardar coisas e esses baús servem também como banco. Então, pensar em coisas que tenham dupla função, porque daí você consegue tanto acoplar uma função, ou de sentar, ou de ser uma bancada de apoio, mas de ser armazenamento também. E eu acho que por isso que na arquitetura japonesa a gente tem um desenho muito legal de marcenaria, porque esse tipo de solução justamente é muito bem pensada, muito bem otimizada, além de ter um bom desenho, um desenho bonito. Então, embaixo de uma escada, aproveita-se para armário. Eu vi que em muitas casas japonesas o piso é elevado e embaixo desse piso é onde passa toda a parte de hidráulica e elétrica, mas que dá para também armazenar algumas coisas. As divisórias de ambientes, eu acho também que é muito bem solucionada na arquitetura japonesa, tradicional principalmente, que é dividir ambientes por painéis e não alvenaria, que tem uma espessura maior. E o painel também traz uma flexibilidade de poder abrir todo o vão, ou pelo menos metade do vão, ou fechar tudo se quiser. E tem uma solução que eu acho incrível, que eu vi mais em banheiros mais antigos, assim, no Japão, mas que eu acho uma solução incrível, que é fazer o lavatório em cima da caixa acoplada do vaso sanitário. Porque daí, além de você utilizar essa água que você lavou a mão, escovou o dente, lavou o rosto, você utiliza para descarga do vaso sanitário. Então, tem essa questão de economia de água e também uma economia de espaço. Acho que precisaria só de uma modernização de desenho, porque isso é mais usado em restaurante, pequeno, então não é tão funcional. A posição para você lavar a mão e o rosto atrás do vaso ainda não tem um desenho, acho que, bem resolvido, para um uso residencial. Mas eu acho que é uma solução muito boa e que, se tivesse uma revisão de desenho para ficar um pouco mais confortável numa residência, eu acho que é uma solução incrível. E também uma coisa que é muito comum no Japão é você ter o box de tomar banho na própria banheira ou o furô. Aqui no Brasil, como a gente tem muito mais oferta de espaço, a gente acaba separando banheira de box. E no Japão, a área de banho é uma só. Então, você toma banho dentro do furô, você pode tomar banho como se fosse um box ou você pode usar como banheira. Ah, e tem mais uma solução que eu lembrei agora, que os japoneses usam, que é o futon. O futon você usa para dormir e ele pode ser dobrado ou enrolado. E aí, com isso, você consegue recolher ele numa situação que você não vai estar dormindo, vai precisar usar o espaço, como sala, por exemplo. E tem também futon que é sofá-cama. Então, você consegue dobrar ele de uma forma que ele vira um sofá e você desdobra ele para dormir. Então, daí fica muito prático para quando você tem sala e quarto no mesmo ambiente. Assim como a Tereza diz, eu acho que as casas japonesas de estilo tradicional podem ensinar bastante, principalmente quando a gente está falando de apartamentos pequenos. Seria ótimo poder ter um cômodo em tatame em que a sala pode se transformar rapidamente num quarto, com o simples ato de estender um futon. Mas o meu apartamento, que eu aluguei já mobiliado, segue um estilo ocidentalizado, em que a cama ocupa uma área fixa, sem me dar essa possibilidade de transformar os espaços. Então, me resta aproveitar bem cada espacinho livre. Aqui no Japão, é surreal a variedade de soluções que a gente encontra nas lojas de artigos para casa e também nas lojas de 100 ienes, que seriam aquelas lojinhas de um dólar. Um dos segredos para aproveitar uma área pequena é verticalizar. É muito comum encontrar todo tipo de gancho, pendurador, suportes que a gente prende no alto da porta ou cabos de tensão que funcionam naquele esquema da polibarra, sabe? E na hora de passar roupa, por exemplo, em que a gente normalmente usa uma tábua que vai ocupar uma área relativamente importante para um tipo de uso que é tão pontual. Aqui a gente encontra uma ideia bem criativa. Aliás, alguém aí nessa quarentena está passando roupa? Bom, mas para quem quer deixar a roupa bonitinha e passadinha, aqui se vende uma luva forrada com aquele material térmico que forra as capas de tábua de passar roupa. Então, numa mão, a gente põe a luva para servir de apoio para a roupa e com a outra a gente segura o ferro. É uma solução simples e criativa que não vai ocupar muito espaço, porque dá para passar com a roupa pendurada no cabide. Outro exemplo que talvez seja mais comum de usar é um suporte que se usa para colocar um par de sapatos no formato de uma letra V, que deixa um pé acima do outro, aproveitando assim a altura do armário de guardar sapatos, que fica sempre logo na entrada da casa. Que, aliás, é uma parte da casa que tem ganhado bastante destaque nesses tempos que a gente está vivendo e, por isso, eu vou voltar a falar do hall de entrada já, já. Segura aí. E para quem segue me ouvindo, ainda sem acreditar na possibilidade de levar uma vida satisfatória, bacana, feliz, morando em espaços tão pequenos, tem uma coisa importantíssima para a gente levar em consideração. Aqui estamos falando de Tóquio, uma metrópole que oferece uma infinidade de atividades, de entretenimento e de soluções fora de casa, além de uma rede de transporte público fenomenal. Realmente, receber gente em casa fica complicado, mas a socialização acontece nos restaurantes, nos parques, nos isacaias, nos cafés ou nos karaokês, por exemplo. E se a gente não tem espaço para ter uma máquina de lavar roupa, uma lavanderia self-service, aquelas de colocar moedinha, sempre vai ter perto de casa para resolver o problema numa boa. E burocracias como cópia e impressão de documentos, a gente resolve nas lojas de conveniência.